Ele vem calorando os montes, os pés matando os erros, e os olhos do povo em longe do trovão E baixando com seus cavaleiros, morando a sua bandeira, em certos mil horas para atras com os animais Ele vem crescendo do pão, ele é santo, é santo, é santo, eu já posso ouvir seus passos aqui Ele vem calorado do plano, é agora, é agora, é agora, que o chão é tremendo, vamos cá O céu vai se abrir, o céu vai se abrir, os anjos de Deus, os anjos de Deus, o céu vai se abrir o céu vai se abrir O céu vai salvo Os anjos de Deus Os anjos de Deus Os anjos de Deus Senhor Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos A vida Jesus Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos O céu vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus E seu mundo O céu vai tremer O céu vai se abrir O céu vai se abrir Os anjos de Deus Os anjos de Deus Sem grande Obrigado.